Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carioso é o mais difícil de esquecer